Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de comprinhas barra recebidos. Recebi bastante coisinha e já tinha alguns que eu já deveria ter mostrado, só que nessa confusão, gente, de mudança, alguns já foram, principalmente comprinhas, a maioria já foi já. Enfim, mas quando eu conseguir eu mostro pra vocês tudo, 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 tudo que eu ainda não mostrei, tá bom? É isso, espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Gente, o primeiro recebido, eu já estou vestindo. Gente, é a coisa mais linda esse vestido. A alça, ela tá folgada, mas dá pra regular, é porque eu fico preguiça, mas olha isso, gente. Eu vou deixar aí pra vocês verem mais ou menos como que é, porque, tipo, assim não dá pra mostrar, né? Mas enfim, foi o meu favorito, eu tenho certeza que eu vou usar muito. Eu vi lá no site da Shein, que tem duas estampas. Então, a princípio eu peguei essa, mas eu já tinha certeza que eu ia gostar muito, gente. Então, eu já vou pedir a outra também. Maravilhoso. Eu vou deixar o preço aí na tela e o tamanho que eu peguei também, pra vocês se basearem. E assim, gente, o tecido é maravilhoso. Tipo, é muito, muito bom. E vocês sabem que não é porque a parceria que eu vou usar os pontos negativos, né? Igual, por exemplo, no último vídeo de comprinhas barra recebidos, eu recebi um salto que eu odiei. Eu acho que não vale a pena o valor. Então, eu falei pra vocês, se quiserem comprar, comprem. Mas eu não recomendo, porque eu não pagaria aquele valor naquele salto. Veio com acabamento horrível. Mas, gente, eu vou adiantando que nesse vídeo eu me surpreendi positivamente em relação aos sapatos da Shein. Enfim. Esse daqui, gente, é um material excelente, como eu já disse. Eu fiquei apaixonada, já vou pedir outro de outra estampa. Vocês vão me ver usando muito ele, porque ele é realmente muito, muito, muito bonito. Eu acho que fez totalmente o meu vestido. Então, enfim. Essa foi a primeira compra. Compra não, recebi desaprovadíssimo. Enfim, vamos para o próximo. Gente, eu tô nessa onda bem good vibes, bem estampa e roupas assim menininhas, folgadas. E quando eu vi essa calça, eu falei, não, eu tenho que pedir pra eles. E graças à Shein, eu não preciso mais comprar roupa. Eu recebo tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Tem 20 peças pra chegar e eu tô super animada pra mostrar pra vocês. Essa calça, gente, todas vêm dentro do saquinho. Todas vêm dentro desse saquinho aqui da Shein, que vocês já conhecem. Com ziplock, né? Acho que é ziplock que fala. E essa calça é mara, gente. Ó, ela vem aqui com elástico. Eu pequei na hora de escolher o tamanho. Eu pedi M, era pra eu ter pedido S. Eu sempre fico assim. Ah, é melhor sobrar do que ficar apertado, né? E realmente é bem melhor, porque dá pra você mandar consertar. Só que, às vezes, eu perco a noção do meu próprio corpo. Eu sempre me vejo maior do que eu sou, sabe? Então, a minha cintura, gente, eu tenho, sei lá. 66 cinturas, não sei. Eu sou muito pequena. Então, às vezes, eu meio que, sei lá. Coloco o tamanho onde não tem e acabo perdendo muita roupa. Só que, graças a Deus, eu conheço uma costureira maravilhosa que não vai me fazer perder essa calça. Porque eu também não confio em qualquer costureira, gente. Já mandei consertar muita coisa que ficou pior e ela melhor nem ter mexido. Enfim, essa calça maravilhosa. Não vou conseguir mostrar pra vocês como que ela é, exatamente. Mas o tecido, mara, mara, mara. É um tecido, gente, bem fresquinho, só que não fica transparente, ó. Não fica transparente. Ela é mega bufante, sabe? E aqui na parte de cima, ó, ela tem essas aberturas. Então, assim, vocês não vão conseguir ver muito bem como que fica no corpo. Mas eu vou deixar a foto da modelo aí pra vocês terem uma noção de como vai ficar no meu quando consertar. Os botões, gente, são maras, ó. Olha que lindezinho, ó. É tudo estampadinho. Vem um extra pra, se caso não cair, você ter como repor. O zíper veio funcionando super bem. Tudo normal, gente. A calça é mara, é muito linda mesmo. E aí você coloca, tipo, uma blusinha branca, uma coisinha, uma cor neutra. Já fica super arrumada, gente. Já fica super bonitinha, super chique. Enfim, amei. Também super aprovada. Só peguei na hora de escolher o tamanho. Fiquei triste porque já queria estar usando, mas... Enfim, já já uso. Vocês vão ver bastante fotos com ela. Uma compra barra recebidos, que não é da Xenha, da minha loja. Mas, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Porque quando ficou pronto, eu falei... Não, esse eu tenho que pegar um pra mim. Aliás, eu já usei. Eu saí pra almoçar com ele. E é uma cor mara. Eu amo, gente. Usar tênis, com vestido, tênis com qualquer tipo de roupa. Porque eu me sinto muito mais confortável. Por causa da roteio na cara de vocês. Mas, esse daqui, gente, fica mara. Em breve estará disponível na minha loja. Não sei se quando eu postar esse vídeo já vai estar disponível. Mas, espero que sim. Porém, gente, é uma peça maravilhosa. Vocês não vão se arrepender de comprarem, gente. Tecido mara não fica transparente, ó. É maravilhoso. Ele é lindo. Perfeito. Não poderia deixar de pegar um pra mim. O próximo, gente, foi um vestido perfeito, 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 perfeito. É... Da Shein também, ó. É um vestido longo. O tecido dele, gente, é mara. É muito bom. Não sei que tecido é esse. Não conheço muito de tecido. Mas, é um tecido, é... Como é que eu posso dizer? Tipo, bem encorpado, sabe? É um tecido muito bom, gente. E ele é um vestido longo. Ó. E tem esse detalhe aqui embaixo. Ele é bem longo mesmo. E aí, ó. Aqui atrás tem o zíper, né? É até bom, porque facilita muito na hora de vestir. Você pode comprar o tamanho certinho, porque daí você consegue vestir tranquilo. Quando os vestidos não têm zíper, é muito ruim, porque você sempre tem que comprar um tamanho maior. Então, quem tem a cintura fina, quem não tem muita barriga, acaba que fica sobrando pano nessa região. Então, esses daqui são ótimos, ó. E aí, ele é aberto aqui. Ó. Eu tirei uma foto com ele, mas aí qualquer coisa eu deixo pra vocês verem na modelo. E é assim, gente, Mara. Nossa, é perfeito. Ele é muito bonito. E vem com essa amarraçãozinha aqui, ó, que você pode amarrar no pescoço. Ó. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Não tem um lado pra falar desse vestido. Perfeito. Como eu disse pra vocês, eu tô bem, assim, na era de vestidos e tal, os afins. Então, eu peguei esse. Gente, que coisa linda. Eu peguei esse. Esse, gente, eu acabei de receber, então eu ainda não coloquei no corpo. Eu vou ver junto com vocês como é que fica, sabe, no corpo. Ó, também vem com o... Qual é o nome? O zíper. Aqui. É... Tem forrinho. O forrinho é um pouco mais curto do que o resto do vestido. Mas é só pra não aparecer nada, sabe? Ó. E ele é hiper longo também, ó. Super longo. E aí, gente, vocês só vão entender quando eu pôr no corpo, né? Mas eu vou deixar aí a foto que tá no site disponível. É lindo, gente. Ele tem um decotão, ó. Só que também, pra quem tem seio pequeno, fica muito bonito. Fica super elegante. Tem essa abertura na parte de trás, ele é super decotado. Aí tem essas amarrações que dá pra você fazer. É realmente muito, muito bonito mesmo. Estou ansiosíssima para vestir. Eu acho que vai servir em mim, gente. E sobre o tamanho. Essas peças longas na Shein, elas são sempre muito longas mesmo. Eu tenho aproximadamente 1,70 de altura. E pra mim, fica um tamanho assim, ok. Sabe? Tem alguns que fica até mais longo do que eu gostaria. Mas eu não preciso fazer a bainha, sabe? Então, se você for um pouco menorzinha, pode ter certeza que você vai ter que fazer a bainha das peças. Porque senão você vai ficar tropeçando no vestido. Mas, tecido maravilhoso também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o tecido, ó. É realmente muito bom. É que eu não conheço de tecido, gente. Quem sabe a minha mãe. Mas, ó. Ah, gente. Olha o que caiu no chão. Pera aí. Ó, eu tinha dito pra vocês que tinha vindo, né? O botãozinho, ó. Tava no chão. Se o Luque pega esse daqui, minha filha, eu nunca mais vejo. Outro recebido da Shein. E é uma coisa que, assim, você pode comprar de olhos fechados. É jaqueta. As jaquetas deles são maravilhosas, gente. E eu amo jaqueta jeans cropped. Então, olha só. É croppedzinha. Não parece, mas é, tá? É croppedzinha. Eu tenho uma clarinha maravilhosa, maravilhosa. Que eu peguei lá também. Então, essa daqui tem vários detalhes, ó. É bem rasgadinha. Eu peguei nessa cor porque é muito difícil encontrar uma jaqueta jeans nessa cor que seria bonita. Então, eu vi que é igualzinho o modelo da que eu tenho. E aí eu falei, não, esse é essa que eu vou pegar pra mim. E maravilhoso, gente. Jeans muito bom. É uma jaqueta pesada. Ó. E tem esses acabamentos aqui, ó. É todo desfiadinho, tá vendo? É uma peça muito bonita mesmo. Também não provei ainda. Talvez eu vou provar, mas como eu disse, como eu tenho uma peça super semelhante, com certeza que eu vou gostar. Dessa vez, eu pedi também conjuntos esportivos, né? Eu amo treinar. E quando eu vi esses conjuntos, eu falei, não, eu preciso pegar. E realmente, eu não me arrependi. Também ainda não provei, ó. Mas dá pra ver que é de uma qualidade imensa, gente. O tecido é super grosso. É um tecido confortável. Normalmente, eu compro esses tops assim, pra ficar em casa. De tão confortável que é. Porque dá uma sustentação, assim, nos seios. E é um tecido grossinho. Parece uma meia, sabe? Tem... É regulável, então dá pra você regular. Tem essa abertura aqui, ó. Que dá pra você encaixar bojo. Se caso você não use, sem bojo, né? Mas no caso, não vem com bojo. Então, mara. Eu escolhi nessa cor, só que tem várias outras disponíveis. Eu acho que vai servir. E eu tava super ansiosa pra ver... Calma que vocês... Calma que vocês não entendem. Eu tava super ansiosa pra ver como é que fica essa calça no meu corpo. É normal, né? Uma leg normal até então. Olha só. Bonitinha, dá cor do negócio. Aí, olha atrás, gente. A parte do bumbum parece que é um tecido um pouco mais fininho. Não é muito diferente. E aí, olha lá. Aqui no meio tem esse franzidinho. Nossa, ele é apiado. Não sei o que que é. Então, ele dá essa impressão de levanta-bumbum. Então, como tem essa costura aqui, ó. Vocês vão ver como que fica no corpo. E realmente, pelo que eu vi no TikTok, as meninas que compraram essas peças falando, realmente empina o bumbum. Vamos ver, gente. Promete que empina o bumbum, levanta, enfim. E aí, também, de conjunto, assim, esportivo, eu encontrei esse. Vem nesse saquinho, né? São três peças. É um conjunto com três peças. E, gente, é muito lindo. Calma aí. Eu também pedi no tamanho M, ó. Porque como eu vi que o material era bem grosso. Então, eu falei assim, putz, você comprou a peça e vai ficar me apertando. Principalmente que é algo que é pra fazer, pra malhar. Então, é bom que não fique te apertando tanto pra você não ficar desconfortável. Aí, você acaba suando, a suor gruda. Então, tipo assim, melhor comprar um tamanho um pouquinho maior. E aí, gente, deixa eu ver só como que é. Essa daqui é a parte da frente. E essa daqui é a parte de trás. Diferente da outra, não tem, tipo, levanta-bumbum. Mas tem essas marcações aqui, ó. O que ajuda a dar essa impressão visual de que o seu bumbum é mais empinadinho. E aí, gente, antes de ir pros calçados. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que chegou da outra remessa ainda. Teve um também, uma calça que eu recebi da outra remessa que já foi. Porém, eu cheguei uma foto. Não dá pra ver muito bem como que ela é. Mas eu vou deixar aqui do lado, como que tá no site. Vou deixar esses numerozinhos que eu deixo aqui. É só você copiar, né, escrever igual e colar. Se você não quiser escrever igual, tem na descrição, tá bom? É só você copiar, colar lá na barrinha de pesquisa da Shein que vai aparecer o produto. Dessa outra remessa ainda, né, de recebidos, eu recebi essa clutch. Olha, gente, maravilhosa. Calma aí. Vocês não vão conseguir ver. Olha isso. Ela é muito linda. Eu até postei um vídeo no TikTok dela porque eu vi que tinha uma série de vídeos mostrando essas coletezinhas da Shein, né. As meninas compravam e mostravam como que é. E essa que eu achei perfeita. Eu peguei essa, tinha colorida, tinha outras cores, assim, diferentes, azul. Só que eu peguei essa porque eu achei padrão, sabe? Então dá pra usar com vários looks, fica lindo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Porque eu vi que no meu vídeo ficou muita dúvida lá no TikTok, né, sobre como funciona a bolsa. Ó, gente, aqui você abre ela e deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, tem um imã, tá vendo? E tem tanto nessa parte quanto nessa. Então, na hora que você fecha, tá vendo? Tem um imãzinho, então ela não vai abrir do nada. Aqui dentro também tem esses negocinhos aqui, ó, pra você pôr alcinha. Então, não necessariamente você precisa usar a alcinha que vem. Só que, ó, vem assim e também vem a alcinha. Mas você pode comprar uma alça à parte pra usar, ó. E aqui vem essa correntinha aqui, ó, dourada, linda. Eu já tirei foto com essa coletidinha. Eu achei ela chiqueira, né, gente? Então, linda. O material é realmente muito bom. Ela é uma bolsa muito bonita. A alça também vem tudo ok, gente. Tudo funcionando. Não tem perigo de abrir do nada, porque vem o imãzinho, então... Perdão, gente. Tocou no despertador e parou de gravar. Mas, enfim, não corre o perigo de abrir do nada. Você pode, sim, trocar a alça, se caso você quebrar, não sei. Você pode trocar. Você pode usar ela como clutch, clutch, clutch. Sim, se é bolsinha de lara, você pode usar ela assim. Também fica lindo. E, se eu não me engano, dessa daqui tem essa cor, que é meio que uma bege em dourado. Não sei que cor é essa. Mas, também tem o azul, se eu não me engano. Eu vou deixar aí pra vocês, tá? O site é uma bolsa linda, gente. Vale super a pena o investimento. E eu vou deixar o melhor pro final, gente. Porque eu realmente me surpreendi muito com a qualidade. Vamos lá. A penúltima coisa que eu recebi foi esse tênis. Sim, eu comprei um tênis. Eu estava precisando de um tênis pra treinar. Eu treinava com o meu Air Max da Nike. Só que ele é um tênis muito alto. Então, eu acabava achando bem treinar a perna com ele. Porém, era o único que eu tinha. E aí, esse período que eu passei treinando em casa, eu treinava as calças. Só que agora eu vou voltar pra academia. E eu precisava de um tênis. E fiquei caçando o tênis. Só de mim, eu não queria pagar R$500 um tênis pra treinar, sabe? Então, eu encontrei esse maravilhoso. E ele é muito bonito. Na Shein também, ó. Esse daqui é o euro 40, se eu não me engano. Porque eu uso 37 aqui no Brasil. Então, eu pego o euro 40. Mas lá tem, por exemplo, o euro 40. Entre parênteses, 37,5. Entendeu? Mas, enfim. Aí, você acaba se baseando. E quase sempre vem certo, tá, gente? Até hoje, tipo, eu não recebi nenhum sapato aqui que não serve de ciminho. Então, o tamanho vem certinho. Além do tamanho lá, tem as medidas pra vocês tirarem. Seu calcanhar, enfim. Lá tem tudo. E olha que lindo este tênis, gente. Você olha, você fala, é um tênis caríssimo, né? Mas não é. E aí, vem com o negocinho aqui dentro pra manter a forma. Ó. Tudo certinho. Ele parece tipo crochê, gente. Não sei o que é isso. Mas olha que lindo que é este tênis. Ele é muito bonito. Ó. E tá vendo que aqui ele é todo igual? O meu Armex, ele era, tipo assim, grandão, sabe? Aqui. Então, é ruim destreir na perna. Ó. Mas, gente. Eu vou arrasar muito na academia. Eu vou voltar com tudo. E aí, é isso, gente. Você enfia o seu pé aqui. Ó. Tem o cadarço. Só que ele não tem... Esqueci o nome daquilo, gente, que você tira, sabe? Esqueci o nome. Mas aqui, assim, enfia o seu pé e só amarra de enfeite mesmo. Parece uma meia gigante. E aí, por fim, o salto, gente. Pedi um salto. Não satisfeito. Falei, não é possível. Não é possível que todos os saltos tenham aquela qualidade inferior. Que eu fiquei realmente muito chateada com aquele salto. Só vou usar pra tirar foto, gente. Então, imagina. Foi o recebido. Só que, imagina pra quem compra, entendeu? Então, tipo assim, não tinha condição nenhuma de pagar, sei lá, R$130, R$140. Não lembro o valor. E um salto daquela qualidade. Não era bom. E aí, gente. Esse salto, aliás, eu já até ousei ele. Eu não sei se dá pra vocês verem. Tá um pouco sujinho. Ele veio na caixinha. Só que essa aqui é a caixinha do tênis. A caixinha dele eu já mandei também. Eu deixei só ele porque... Eu sabia que eu tinha que gravar um vídeo, né? Pra vocês tirarem foto. E eu também achei que, sei lá, eu usaria aqui. Realmente usei. Deixei só ele de salto. Porque eu realmente achei ele muito lindo. Enfim, gente. Esse salto é maravilhoso. Ele é muito lindo. E ele é mega confortável. Eu não tenho o costume de usar salto. Só que esse daqui é ótimo. Mesmo sem ter, né? Qual a minha? É meia pata? Quarta forma? Sei lá o que que é, gente. É meia pata, assim. Ele é mega confortável. Então, eu que já não tenho o costume de usar salto, eu consigo ficar boas horas com ele no pé. Sem me causar desconforto algum. E ele é chiquérrimo, né? Ele é muito lindo. Ó. Um vizinho subindo ali. Ó. Ele é assim. Tem essas alcinhas douradas. É realmente muito bonito. A parte da frente é quadradazinha. E, gente, perfeito. O acabamento desse daqui é excelente. É um salto realmente muito bonito. Que vale a pena o investimento. Aliás, também quero pegar a outra cor dele. Porque ele é muito confortável. Uma sandália muito bonita. E, sério, gente. Esse daqui vale super a pena. Esse e o tênis. São realmente, assim, de uma qualidade muito boa. Me surpreenderam. Porque, realmente, a primeira impressão que eu tive dos sapatos da Shein não foram muito boas. Mas esses daqui me surpreenderam. São lindos. Lindos, lindos. Amém. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Amei. Amei os recebidos da Shein. Ainda tem 20 peças pra chegar. Tô muito animada, gente. Enfim. Espero que vocês tenham gostado das peças. Tanto quanto eu. Amei a qualidade de cada produto. Foi, assim, impecável. O meu vestido também maravilhoso. Se você quiser garantir o seu, vai lá no site. Vou deixar pra vocês o site. As redes sociais da minha loja também. Me acompanha lá, tá bom? Eu também posto fotinhas. Já tirei fotinhas com algumas dessas peças pra postar lá pra vocês. E é isso, gente. Um beijão. Obrigada por quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.